Ok, vamos pegar esse spoiler e ocupar esse aqui. Fugiu um carinha ainda, mas tá de boa. Profecia falha. Paus e pedras podem quebrar seus ossos e até mesmo proteção mágica. Derrotou o Naif e a profetiza. A gente pode pós-batalha mais 10%, retém-se a feitiço mais 15%. Alguém é o Crança aqui? Fugiu ainda? Só a minha filha, Oxi. Daí, Droghoth morreu, agora você vai dar a volta pra cá. Pra pegar as dadas do Droghoth que tá na montanha ali. Escravizador sem pena. Essas terras agora pertencem ao grande sultão. Coloque esses vermes para trabalhar para que o nosso império prospere. Prencimento mais 15% na província local. O custo de construção é menos 10% para todas as construções da província local. O açougueiro. Memed ganhou esse título depois da Batalha dos Nove Jacals. Do qual ele matou uma força bretoniana de cruzadas. Ele deixou apenas um homem vivo para contar a história com seus patriotas. Mas depois apenas dele ter cortado suas mãos fora. Tá, um debuff para a Senhor e Heróis. Pode colocar o sangue da terra. O magro extrai energias puras do sol, derramando em seus companheiros a resiliência natural da terra. E você? Esse aqui é a legislação de campanha. Vamos falar os elefantes seu, né? Como seguro que o sol arraste. Não consegui ajudar ali o rapaz, então só vem pra cá. Lorde e Master. Jafar pode resolver aqui. Só vai perder um corsário mesmo, não tem problema. O Serpente Lorde. Põe em reposição, Jafar. Organizador. Bom com números, esse senhor ou seus subordinados mantém o exército satisfeito. Mesmo em péssimas circunstâncias. Taxa de reposição de baixo, mais 2% para o exército. E grande comandante. Seja por medo ou convicção, esse líder é capaz de fazer uma força e juntar atrás dele. Mano atenção, menos 6% para o exército. Nímeros recrutam, mais 2% para o exército. Capacidade de recrutamento local, mais 2% para o províncio local. Pega o outro corsário aí só pra tapar o buraco. Ok, ok, ok. Atire isso aqui pra parar de tirar ordem pública. Senão vai ficar uma merda. Vou te ficar aqui agora, né? Porque qualquer momento eu vou ser atacado pelos Norse Canos. Você tá indo pra cá pra pegar o óleo, né? Vamos pra cá, vamos pegar as dadas desses malditos aqui. Eu vou destruí-los. Devolto ao óleo. Você tá sem cidade agora, não deve recuar, né? Poder e magia. Poder e magia. Mantenha a minha magia. É isso que eu aceito. Não, aparentemente morreu, não tô em guerra com ele. Então menos mal. Lorde e Master. Fornece. Bem, talvez nós podemos barter por as mãos deles. Passar os guerreiros do caos. Passar os guerreiros do caos. Você está antes do Sultana. Eu vou. Eu já sei como é que tá tudo. E acho que é isso, nós estamos com 12 mil escravos Calma ai Olá Festus Vou ter que gastar esses negócios de alguma forma né Hora de pegar o negócio que decreta com todo mundo, gastando escravo Até ficar uns 5 mil, vamos ver quanto que eu consigo pegar aqui Se fosse para puxar todos de uma vez só eu faria, mas não dá Aí, tá bom Eu posso gastar esse negócio para aumentar minha renda Aqui vou botar level 3 Aqui construo um negócio de renda Aqui não compensa, aqui sim Esse marca aqui eu não gosto não, então deixa quieto Faz o porto level 5 Ah Esse marca também é muito bom hein É bem interessante 7200 que eu preciso Vamos fazer isso daqui O cofre de Fosrik Esse cofre, ou essa câmara Dentro de uma poderosa fortaleza voadora Segura ambas as riquezas e conhecimento perdidas atrás Dentro de um selo mágico Esse cofre tem pilhas de ouro E poeira E tomos empoeirados Com conhecimento suficiente para iluminar qualquer feiticeiro Verdadeiramente Um grande mago Fosrik Conseguiu Conseguiu juntar uma riqueza além da imaginação Renda gerada mais 450 Chance de encontrar itens mágicos em batalha Mais 20% para todos os personagens Alcance de movimento em campanha Mais 10% após vencer uma batalha para todos os personagens da facção Mais 400 de nível de recrutamento para magos Mais 10% de chance de ganhar item mágico Quando estiver lutando em território aliado ou próprio Renda decorrente de devoção de povoados Mais 25% de todos os personagens E mais 12% de renda de pilhagem Para toda facção Dá até para dar insta esse aqui, mas... É... não vou esperar, vai Vendo prostor pronto eu pego mais escravas Dá para gastar E aí E aí E aí E aí E aí O cara vai voltar, óbvio né Vi que apanhou feio aqui atrás E aí 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 Amém. Amém. Eu só queria poder contratar uma inserida para lutar para mim. Comandante de Jinn. Não haverá nada em meu tempo. Não falta muito, mas as complicações que vai dar para pegar essas cidades aqui estão além de muitos problemas. Veja a Pessah's Fury. Eu vou errar eles. Estou bem antes da minha poder. Phenomenal Cosmic. Beleza. Você está antes do Sultan. Para mim. Devolado ao Árabe. O Scarbrand está sem nenhum aliado. Não sei nem onde o próprio Scarbrand está, para ser sincero. O Scarbrand está sem nenhum aliado. O Scarbrand está sem nenhum aliado. O Scarbrand está sem nenhum aliado. Eu estou esperando que você ia atacar em algum momento por ele. Eu queria evitar ele se atacar primeiro. Grande Viseiro do Árabe. E aí, vamos lá. Sea de Portas. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal. As pessoas do Arabi, para mim! Você está antes do Sultan Você está antes do Sultan Fora As sure as the sun rises I go As Sultan, I accept Sorcerer a vale Devoted to Arabi Forward To me I go Summoner of Djinn Might and magic Grand Vesir of Arabi Lord and Master The sun rises Where are we going? Certo The sun rises Showing os equipamentos do seu aqui que você está muito tempo com o meu equipamento Cotelo de bronze é bom Essa gema não presta A gema não presta É HISTORO O que você quelques dias essa fúria? PRA VOCE Eu posso colocar É um da Discord sempre bom, ajuda bastante nas batalhas Machado do Carrasco Bônus vai lutar contra o Carrasco da Tumba Bônus muito bons na verdade, mas por enquanto é somente difícil isso acontecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque não tem torre A CIDADE NO BRASIL Eu vou! Man and Beast, serve! Move, dogs! Ranged units, sustan... We do not withdraw! Gran Vizier of Arabe! I am not that young anymore. As sure as the sun passes. Attack! To me, warriors! Zora! If you want it! Like sand and wind! Lord and Master! For me, I go! Forward! Seven sevens of genes descend on you! Am I! To me, warriors! We cast a die, as rain! As my Suntacute commands. Move, dogs! O que é isso? O que é isso? Pessoal e o vento Moriores dos sonhos Para mim Summoner Como que imagina a Netgoa Lava? Phenomenal Cosmic Power Para mim Eu vou Para mim, Moriores O poder e o poder Eu vou destruir O poder e o poder Eu vou destruir Deu A Mãe A Mãe Unitar O poder 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 Tempo O poder O poder Eu vou Seguindo O poder O poder O poder O poder O poder Hzusto A Rewind Estes Os Estes Para mim As Somos O que é isso? 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 Ainda tem gente Ainda tem gente Eu faço as fate wills Amém Dê-los um quarto! O que meu sultã quer dizer? Um sultã de um sultã! Nós estamos como um pedaço! Nós estamos mortos! Sim, vamos alcançar! Sim, Sultan! Dê-lhes não um quarto! Reserva! Não vamos retirar! Sultana de unidade, Sultan! Sultana grande, função de vocês derrubar ela! Toma! 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 Eu quero aquela salada morta! Por causa do reforço. Perfeito Contorno de muitas emoções Só escolher a culpa Pegar de volta aqui Perfeito e habilidade Perfeito e habilidade Eu quero saber, Tantan. Eu quero saber. Senhor e mestre Abel Loren above all! Duto me chamou. O que pode ser dano? Não pode ser descanso. Um desigual a Abel Loren. Um desastre meu tempo. Eu me chamo. Eu sou chamada. Você está em frente à Sulta. Você está em frente à Sulta. A Sulta está em guerra com todo mundo, o Hortys. A facção do Orion vai nesse turno, se tudo der certo. Aí o programa de Elf basicamente entrou zero. Posso voltar a focar até a Cabretonia. O problema é que a Cabretonia não existe mais. Agora foi tudo tomado por Norsk. E aí, Júnior. Boa tarde. Adivinha quem está te vendo do novo PC Gamer? Caralho, aí sim, mano. Finalmente o sonho chegou. Agora é só alegria. Espero que você tenha comprado PC Gamer, mas você tenha tempo para jogar. Porque o mal do adulto é esse, né? Quando a gente é criança, a gente tem tempo para jogar, mas não tem dinheiro para comprar as coisas. Quando a gente é adulto, a gente tem dinheiro para comprar as coisas, mas não tem tempo para jogar. Então fica esse dilema aí. Sucesso. E aí é difícil. Você não tinha nenhum jogo na Steam antes de comprar o PC Gamer? O que dê para ir enrolando enquanto isso? Nossa, o Durr tem cidade lá no Império. Meu Deus. Será que ele pegou a Maza dos Grifos, velho? Já tem Warhammer? Ah, então dá para ir jogando, pô. Ah, então dá tranquilo, pô. Tem bastante coisa para vocês jogarem até pegar o emprego. Obrigado. Vamos apagar o guia para reduzir o tempo da jornada, é bom. Agraef morreu, facção Doxioti morreu, Cabal morreu, Oryl morreu, Gringor morreu, caramba. Mas é a facção destruída. Ritos funerários. Supervisionados pelos dervishers, as relações e os rituais são performados diante do corpo antes de ele ser lavado, então ele é levado à torre do silêncio, onde é feito um banquete para os abutegues. Agradecemos 15% para os abutegues e para os dervishers, ele terá mais 10% para os abutegues. Correndo, subiu bastante depois dessa tecnologia aqui. O serpente-lorde. Eu vou te ouvir. Vamos encontrar alguém aqui. 6 turnos para poder declarar a guerra desses caras ainda. Comandante de Jhin. Encontre-los. Como certos que o sol acima. Summonante de Jhin. Os meus escravos estão caindo. Poder e magia. Acontece a minha poder. Com os rituais. Nunca critiquei a galera do Slaanesh. Esse cara me ajudou muito aqui em baixo. Vizardo Supremo de Árabe. Grande Viseiro de Árabe! Você está antes do sultan, dedicado ao Árabe! Como sultan, eu aceito Vem até aqui Vem! Vem! Tremble antes do meu poder! Vem! 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 Novo o amor! Vem! Técnica, vence! Aliás de fure! Se eu fico para trás, ele surge do lado da cinza depois de me atacar, então melhor já resolver essa treta Antes que a treta sequer aconteça Eu vou! Devolvido ao Arabi Para mim Senhor e mestre Nobre hunter É meu pai Nossa situação do Império Não festa os Taka-Coroa Eu não lembrava que ele estava com ele O cara tem duas horas de dano agora A hora dele normal e a hora da coroa Meu amigo brigar com ele deve estar bem chato Vamos lá 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 Aí você não quer então Foda-se Vamos lá 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos recrutar assim os caras da Crosbon. Império foi de base. Não tem mais Império, não tem mais Bretônia. O que é isso? Eu acho que é um zumbi. O que é isso? 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 Dá para falar que eu não tentei. O que é isso? 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 ye... Vem cá... Vem cá... Com os sonhos Devolados ao árabe Você está antes do sultan, devolvido ao árabe Você está antes do sultan Pega mais dois desse, o que você tinha empurrado nesse exército mesmo? Os catapracs e os guerreiros Meu, os facos de Norsk estão muito fortes Muito, muito fortes Os deuses, Mike A dor de cabeça vai ser grande Vamos ver o que vai dar, né? A gente vai fazer o possível para ganhar Só não vai ser tão fácil quanto eu esperar que fosse Vai porque eu perdi muito tempo nos elfos Devolvido ao árabe Devolvido ao árabe Você está antes do sultan Ih, caralho, eu fiz merda Talvez não Eu acho que um exército ali dá para bater Pelo menos que ele tiver outro full stack perto Eu acho que um exército ali dá para bater Tirion, que é a cor comercial comigo? Por que não? Tirion só tem uma cidade Ai, ai O caos já consumiu todo mundo já Só os elfos negros que ainda parece que está forte no mapa Skaven também está forte no mapa O Urzeg também, né? Diorc Mas o Quick está sofrendo os anões do caos O Quick está sofrendo os anões do caos E ai, ai, ai Tchau Amém. O Mussolong não está devassado do Nakari, espero que não. Eu estou vendo que tem a marca desaneste aqui. Quem está achando dessa campanha, muito foda. Eu estou me divertindo bastante, é uma pena que a galera quase já cansou de Warhammer. Tanto nas lives quanto no Youtube eu sinto essa diferença nos números. Mas faz parte. Uma campanha tão boa quanto a da Arábia não chamou atenção, não sei muito o que fazer. É o jogo mesmo que já está cansado. Jafar, seu regimento armado voltou aqui. Vamos atacar o Mussolong agora. Aqui o bagulho vai ser louco, tem zumbi até desechega aqui. Parece difícil, mas trabalhosos. Aqui você vem para cá. Aparentemente eles fizeram o rito de Sotek para dar atenção em quem chega perto. Não tem problema. Basta nenhuma. Mata, isso é Rangelo e Magica. As lindas do deserto vão me levar. As 7 sevenas de Givens caem em você. As lindas do desertoõem. Meu elefante regimentado na madrugada nunca consegue ficar com a vida cheia porque a resolução automática toda hora tira a vida dele e só dele bem triste bem certeza 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 eu queria só essa cidade aqui derrota acontece a galera aí mano caramba calma aí que eu já luto então o 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 deserto o 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 mas acabou bom 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 o o